Desejo, sonho, sofisticação, glamour, luxo, arte casa, mais que um móvel. Casa linda ou viagem perfeita? Na Todeskine, você fica com tudo. Promoção, escolha seu destino. A cada 18 mil reais em compras, você ganha passagem aérea de ida e volta pra qualquer lugar do Brasil. Um país com design tão incrível só poderia estar nos projetos da Todeskine. Todeskinesa.com.br Venha conhecer a nova linha exclusiva Porto Belo Shopping. Porto Belo Shopping Natal. Rua Trairi, 719 Petrópolis. 3201-2322. Moldura Minuto. A única referência em molduras no mercado de decoração. Shopping Cidade Jardim. Loja 49. 3207-2235. De volta com a Art Design, a gente continua com o tour pela Moçart Casa 2012. É com você, André Cariello. E aqui no segundo ambiente da amostra, com as autoras Janice Diógenes e Ana Miriam. Eu perguntei a elas assim, qual tinha sido o tema a inspiração? A inspiração é conforto. Gente, realmente a sala está um conforto só, como é o nome desse espaço de vocês, Janice. Um estar onde o tema principal do estar é o conforto. Conforto em todos os sentidos. Visual, de aconchego, de padrão, de cores, de tudo. Aninha quer acrescentar alguma coisa? Ela disse tudo. Disse tudo. Não, eu acho interessante que esse ano a Art Casa inovou com essa proposta de criar esses valores distintos. Em cima disso, a gente poder, digamos assim, viajar na tentativa de transmitir um desses valores através da ambientação. Gente, valores distintos é o nome da mostra da Art Casa esse ano. E cada arquiteto explorou um valor distinto. Gente, na noite é uma coisa deliciosa, descontração. As arquitetas aqui nos seus ambientes, recebendo seus clientes, seus convidados, admiradores, colegas. Estou aqui com Danusa Alvarenga e Tamara, que fizeram, como é o nome do espaço de vocês, Danusa? É um home office. Um home office maravilhoso. Teve, assim, alguma fonte de inspiração especial? É um espaço multifuncional, que agrega tanto trabalho, estudos, apreciação de artes, de filmes. É um espaço. Então é isso aí, gente. Vem na Mostra Arte Casa, da Arte Casa Design, da Hermes, para olhar essas coisas lindas de pé. Música. 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 Já que eu mostrei para vocês as mulheres do programa Arte Design, agora eu volto para o nosso Mr. Top. Rafael, fala as novidades para a gente do Top Design, que vai ser especial aí da Mostra Arte Casa. Então vamos aproveitar esse showroom montado pelos arquitetos para falar um pouco das peças que foram usadas e que tem história. Peças de design, peças de releituras e produtos que a gente pode falar. E é uma oportunidade do cliente vir aqui e conferir de perto os produtos que a gente fala no Top Design. É, gente, sem falar da aula de design que a gente tem em todo o programa da gente, que vocês não podem deixar de assistir. Música. E circulando aqui pelos ambientes maravilhosos dessa Mostra, no ambiente de Danusa e Tâmara Bezerra, Eu vi aqui esse produto da Porto Belo, novidade, encontrei aqui Silvana Galvão, da Porto Belo Shopping. Está em mais algum ambiente aqui, Silvana? Nesse, como também no ambiente de Znara Gurgel, com a cascata, com produto também bem bonito lá. Novidade, lançamento? Lançamento também, da Porto Belo. Gente, então esses lançamentos da Porto Belo Shopping, as arquitetas vão falar pra vocês no Projetando com Arte, cada um explicando o seu ambiente. Danusa e Znara Gurgel. Não percam os próximos programas. E essa jornalista, Simone Silva, que é presença cativa e marcante em todos os eventos, de decoração. O que é que você está achando da Mostra Arte Casa, Simone? Maravilhosa, principalmente por um ponto, que eu achei que foi o essencial. Todos os ambientes são possíveis. Não existe nada fora do normal, da realidade. Eu acho que isso trouxe mais beleza e se tornou mais interessante pra quem veio visitar. Você olha e diz, ah, eu podia fazer meu quarto assim, eu podia fazer minha sala assim. Então eu gostei muito. Eu achei até diferente dos anos anteriores. Então é isso aí, gente. Vem pra Arte Casa da Hermes pra conferir você. E uma Mostra de Arquitetura assim é muito bacana pra gente ver os materiais aplicados. Nós, arquitetos, trazemos os nossos clientes pra eles conferirem de perto cada material. Você que, por exemplo, adoraria ter uma estante assim, lotada de livros, mas não ler, mas quer ter. Tá aí um papel de parede maravilhoso que a Jossil forneceu aqui pro Ambiente Renato Teles. São todas essas coisas que você pode vir aqui pessoalmente pra ver. Ver de perto, que realmente vale a pena. E aí, gente, o melhor do fim de festa, ó o que é. E aí, dá pra vocês prestarem atenção em mim um pouquinho? O melhor do fim de festa é isso, ó. É a equipe reunida, tô aqui com toda a turma da Arte Casa. Maniele, aproveita aí pra fazer os agradecimentos, porque se não fossem essas meninas, o que seriam desses arquitetos e de vocês, não é, Dani? É, com certeza. Como as minhas consultoras e amigas dizem, é a união, é o amor. Então, eu acho que, assim, eu só tenho a agradecer a toda a minha equipe pela união, pelo amor, e por ter desempenhado e ter ajudado tanto e fazer o sucesso que foi feito. E um brilho a elas e a todo mundo. E aí, arrastou! E aí, arrastou! E aí, arrastou! E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do programa. Mas se quiser falar com a gente, já sabe. Basta nos seguir no Twitter, que é o arroba ArtDesignTV, e curtir a nossa fanpage no facebook.com barra programa ArtDesign. Nossa servidão é às quartas-feiras, às nove e meia da noite. Mas se quiser assistir a outro programa que já foi ao ar, entre em nosso canal no YouTube, que é o youtube.com barra programa ArtDesign. E no próximo domingo, você já sabe, tem um encontro marcado comigo aqui, às doze e meia, na SimTV. Até lá! Muito show esse zambi. Jorge, tem um holofoto na minha frente, eu não lhe vejo. Faça assim, se puder. Beleza. Saiu. Saiu. Programa da língua. Gente. É não, louca. Isso é uma mesa. Minha nossa senhora. Vamos lá. Eita, a mulher sentou na mesa pensando que era um banco. E essa jornalista. Peraí que ela tá se abrindo. Peraí. A Bia, uuuhuuuhuuu. Arte Casa Móveis apresenta Programa ArtDesign. Oferecimento Focus Iluminação. Avenida Hermes da Fonseca, 560 Petrópolis. Todesquina e Lagoa Nova. Avenida Nascimento de Castro, 1805. Mármore Limitada. Superando limites. Conquistando excelência.